Boa tarde, hoje vamos preparar um lanche caseiro que leva hambúrguer de frango. Aqui temos a carne picada, que é a carne moída no caso, de frango, peito de frango, ovos, os temperos, quetio, sal e farinha de rosca. Colocamos a farinha de rosca na carne. Os temperos, depois vamos misturar o ovo, quetio, vamos colocar sal e esse vai a gosto de cada um. Agora vamos mexer tudo ele com a mão para misturar. Aqui já temos a nossa carne temperada com o nosso lanche caseiro. E tem que ficar assim, porque tem que ser homogênea para poder ficar. Por isso põe o ovo, o quetio, para poder fazer o formato. Vou deixar ele aqui repousando um pouco e depois vamos fazer o lanche. Vamos preparar o nosso hambúrguer caseiro, que aqui inclusive já preparei um. A massa tem que ficar assim, não tem que separar para poder fritar ele. Agora vamos fazer o nosso hambúrguer e vamos fritar. A receita vai ficar na descrição e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Receita da Lídia, siga-me no Facebook e Instagram. Vamos colocar um pouquinho de óleo para poder fritar o nosso hambúrguer caseiro. Vou colocar para fritar. Agora vamos virar para cozinhar do outro lado. Já temos a carne frita, o hambúrguer. Agora vamos deixar de reserva e já preparamos. Vamos terminar o nosso hambúrguer caseiro. Vamos colocar queijo, crema de barbacoa, de churrasco. A carne, se quiser colocar ovo frito, bacon, já depende de cada um. Eu não vou fazer um... não vou pôr tanta coisa. E pôr só a carne. A carne já tem sal. Vou colocar o tomate. Uma rodela. Esse sim vou pôr sal porque não tem. E vou pôr a mozzarela. Uma carne e nada mais. Vou pôr um pouquinho mais de ketchup e mel. Isso já vai gosto de cada um. Se quiser pôr alface também, pode pôr. Agora vamos provar o nosso lanche caseiro. E não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Gosto de comer isso aqui, não. Vamos lá no deserto, porque senão as coisas ficam rancas. Está muito bom. E não se esqueçam de curtir. Obrigado.